MÚSICA Pode assobiar, pode pular E montada perfeita Eu acho que foi a melhor montaria Na decisão final Toro Miragem rodando em alta velocidade Na mão do Douglas Matos Ele consegue ter total domínio do touro É avaliado Pode conversar com o boiadeiro Que depois eu falo, adotão, tio Vou nem falar nada Tchau